Música 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 Vamos aí Música uma vez mais uma vez mais mais fácil eu estou nos jogos por um meshão Eu estou querendo olhar todos os sentimentos Eu estou vendendo o mesmo Foi um dia a segunda vez Não, não, eu acho que precisamos... Eles fizeram? Vou fazer um dia . 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 né? vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá mas eu acho que é legal mas eu acho que é legal é legal é legal é legal é legal é legal é uma coisa que eu fiz é legal Eu sou uma coisa. Você vai lá. Você vai só ir em verdadeiramente. Você vai ver que é muito bem. Você vai ver que você vai ver? Você vai ver que você vai ver? Você vai fazer a obra de currícula e editável. Eu tenho uma dúvida. Você vai me ver? Você vai ver que você vai ver? Você vai ver que eu vou ver com a telegrama? 3,50,99 Eu. 3,75 4,25 4,25 Boa noite. Vamos ver. Vamos ver. Você tem um telegram? Boa. Como você tem aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está muito feliz. Você me pode ter ação. Eu vou te dar um vídeo. Vamos lá. Um vídeo para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL Comerq S Kushida Semestrang E sempre Comerq O que é isso? Nós gostamos de se fazer isso e se você gostou Se me enlou? Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos ver! Você pode fazer isso. Uma coisa assim. Ou seja, se me enlou. Não sei se eu enlou. Mas eu não consigo usar. Mas eu tenho. Nós temos. Vamos lá. Vamos ver com você. Vamos ver com você. Vamos ver com você. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL